E aí galera, tudo beleza com vocês? Vamos lá galera, vou mostrar para vocês aqui os itens que a gente consegue através aqui da lembrança da Santa do Broto, tá? A gente consegue estar comprando aqui a Glaive do Broto e também Borboletas Púltridas, né? Que é um encantamento aí e exige 33 pontos de fé galera, então eu vou comprar aqui a Borboletas Púltridas e eu já tenho também aqui a Glaive de Broto no meu inventário e eu vou mostrar para vocês aí esses itens em ação, beleza? Então vamos comprar aqui as Borboletas, bem tranquilo, vou aproveitar aqui também, já pegar o Orb do Mesmer aqui, boa! E vou dar um corte aqui e já volto com vocês para a gente estar testando aqui os itens galera. Vamos lá então galera, itens equipados, vamos dar uma olhada aqui, primeiramente na Glaive do Broto. Muito bom, vamos testar aqui, inclusive depois da sua Apple Art aí, né? Boa, ficar nas duas mãos aqui para a gente estar vendo. Essa girada do play, interessante, hein? Muito bom, agora vamos ver o Apple Art dela aqui. Ó, dá licença, mas deixa eu usar o negócio aqui. Caramba, dá para dar uma segunda estocada em área aqui e vai causando podridão, hein cara? Rapaz do céu, dá para limpar a galera aqui tudo. É isso, a gente não tomou dano no alto aí, né? Porque eles conseguem estar cortando, mas se a gente conseguir dar a primeira girada aqui, dá para emendar uma na outra, hein? Interessante. Só que se pegar no ar, eles anulam o golpe aqui, hein? Vamos lá. É, bacana cara, é um estilo diferente, né? Deixa eu resetar os inimigos aqui. Agora eu vou usar... O encantamento que a gente pegou lá. Para ver o dano. Borboletas púdridas. Vamos lá então. É, tem que estar bem perto, né? Para poder estar usando. É meio arriscado aqui. E o tempo que ela usa para fazer a firula aí, ó. Apesar que se ele já estiver bem encostado, ele vai tomar o hit, né? Então, a firula aqui até que não leva muito tempo. Basta a gente estar encostadinho do inimigo. E ele vai tomar o dano aí, ó. É, bacana também. Combinou com a minha personagem aqui, esse encantamento, hein? Ela está no estilo aqui. Mas é isso aí, galera. Então, esses aqui foram os itens que a gente conseguiu aí através da lembrança do Broto, beleza? Deixa aquele like aí para estar fortalecendo o canal. Perca um segundinho aí para vocês estarem se inscrevendo também. para vocês não estarem perdendo os próximos vídeos de Aldenrim, galera. Um abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend